E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer um trabalho diferente do que a gente tem feito aqui. Nós vamos fazer análise de um trabalho. É um projeto novo que eu estou lançando aqui no meu canal e eu vou explicar direitinho para você como é que funciona. Então fique até o final, porque eu tenho muitas dicas que vão ajudar você a melhorar o seu trabalho de pintura. Mas antes de começar, eu já quero te convidar, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho das notificações, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Clique também aí no gostei, deixe o seu joinha. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, porque ele vai trazer muita coisa boa, muita informação para você. Então vamos lá, vamos ao vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai analisar o trabalho do Walter Javurek. O Walter é um inscrito aqui no canal que me enviou essa obra, me enviou esse trabalho. O nome do trabalho dele, deixa eu só me ver aqui, é Caminho do Interior, 40 por 50, feita em óleo sobre tela. Ele me deu aqui algumas dicas, falou algumas coisas, eu perguntei algumas coisas para ele, então vamos lá. Ele disse que não sabe onde pode melhorar, apesar do resultado, do bom resultado que ele teve, ele tem a sensação que falta alguma coisa no seu trabalho. Ele disse que o que mais gostou nesse trabalho foi que ele conseguiu criar contraste entre luz e sombra e gostaria de um resultado mais realista. Então esse vai ser o caminho por onde a gente vai seguir para analisar o trabalho do Walter. Mas antes da gente começar a analisar o trabalho do Walter, eu queria falar para vocês sobre essa ideia, esse projeto de sequências de vídeos que eu vou fazer aqui no canal, de análise de trabalhos, de pinturas dos inscritos aqui do canal. Bem, o pessoal ficava me mandando trabalhos, tanto no grupo do WhatsApp que a gente tem, ou me mandava por e-mail, ou lá no direct do Instagram. Falando nisso, se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aqui, para você me seguir e já conhecer melhor o meu trabalho. Eu estava recebendo muito trabalho de muita gente, e aí eu resolvi fazer o seguinte, lá no grupo do WhatsApp, eu resolvi abrir inscrições para que as pessoas mandassem os trabalhos para que eu pudesse fazer um vídeo de análise. Então se você quer, de repente, colocar um vídeo seu para análise, como esse aqui do Walter, você pode se inscrever lá no grupo de WhatsApp. Eu também vou deixar o link aqui embaixo, está o link na descrição. Você se inscreve lá no grupo, e aí a gente vai conversar, eu vou ver de repente, claro, tem uma fila de trabalhos que eu tenho que analisar, então não é nada muito imediato, mas eu prometo que eu vou analisar com carinho, né? E vou ver de repente algumas coisas que eu vou dizer aqui, é alguma coisa que você já pode corrigir no seu trabalho, você já pode ver no seu trabalho, tá certo? A minha intenção com esse tipo de vídeo de análise não é ditar uma verdade absoluta, dizer para você o que realmente é certo. Eu vou fazer minhas análises a partir dos princípios e dos fundamentos da pintura, né? Eu não vou estar dizendo aqui para você o que é certo, o que é errado, apenas pela minha questão de gosto pessoal. Cada um tem o seu gosto pessoal, a sua forma de trabalhar, mas a gente vai trabalhar dentro de um princípio, né? E dentro dos princípios da pintura, dentro dos princípios dos fundamentos da pintura, tá certo? Da pintura realista, que é a minha área de trabalho. Então é que em nenhum momento vai ser minha intenção diminuir o trabalho de alguém ou dizer que o trabalho está ruim. Todos os trabalhos, o meu, o seu, de qualquer pessoa, é um trabalho em processo, é um aprendizado em processo e vai depender muito do caminho que você está seguindo, de onde você está nesse caminho. Mas vamos deixar de muita conversa e vamos para a análise do trabalho do Walter. Então pessoal, esse aqui é o trabalho do Walter. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o céu. Primeiro eu queria dizer que o Walter acertou muito nas cores, não só nas cores do céu, mas ele acertou bastante nas cores dos elementos, enfim, da harmonia cromática que ele utilizou, porque a gente percebe que ele não utilizou cores muito saturadas, ele não deixou as cores muito saturadas, que é uma tendência muito forte, principalmente de quem está começando a pintar. Então falando aqui do céu, ele foi muito assertivo, e aí eu deixo a dica para você que está aprendendo e de repente não sabe essa dica, quando você vai fazer o céu, sempre aqui embaixo, um céu azul e tal, sempre aqui embaixo vai ser mais claro do que aqui em cima, tá certo? Na parte de baixo. Porque para ficar mais longe vai dar a sensação de profundidade. Mas isso vai depender muito do céu e aí você tem que usar referências. E falando sobre referências, eu gostaria de fazer um parêntese sobre isso. Se você trabalha com pintura realista, se você quer trabalhar com pintura realista, como é o caso do Walter, e ele falou aqui que gostaria que o trabalho fosse mais realista, é fundamental que você utilize referências. As referências são fundamentais. Os grandes mestres só não utilizavam fotografia porque não existia fotografia. Então eles precisavam que uma pessoa ou pousasse para ele, ficasse horas pousando para ele em várias sessões, ou fosse para o campo para fazer uma pintura em campo. referência é fundamental para você olhar os fenômenos físicos que acontecem ali com aquela referência, tá certo? Então assim, se você está começando e você já não tem muito repertório de conhecimento sobre pintura, e aí você ainda vai querer fazer de criação, não é o que aconteceu aqui com o Walter, mas eu estou já falando isso para vocês. Então se você não usa referência, você vai ter uma pintura pobre porque você não tem exatamente as respostas das coisas que você precisa, certo? E referência, você pode usar várias referências. Você pode usar a referência, por exemplo, o Walter poderia ter utilizado aqui um caminho, ser uma referência de um caminho de uma determinada foto. Essa parte aqui da direita, ele utilizar outra referência dessa parte da direita, a da esquerda, as montanhas, enfim, o céu. Agora, essas coisas elas têm que casar dentro de uma luz, ela tem que ter a mesma luz, tem que ter uma atmosfera parecida, a vegetação tem que ser uma vegetação que seja parecida também. Mas vamos voltar aqui à análise. Bom, já falei do céu, vamos falar agora das montanhas. As montanhas também foi outra coisa que o Walter acertou em cheio. Primeiro porque ele fez a perspectiva atmosférica, ele usou muito bem a perspectiva atmosférica, que é essa sensação também de profundidade. Então, assim, como essa montanha está mais distante, essa primeira montanha, ao fundo, ela fica mais clara, ela fica mais, usa mais branco nela, apesar dela estar usando uma cor escura, ela ter a base dela ser escura. Provavelmente é a mesma base dessa cor aqui, só que ele misturou com branco. Outra coisa interessante que ele fez foi colocar alguns detalhes muito sutis e tem que ser. Uma coisa que o Walter usou aqui e que faz parte dos princípios da pintura e que faz parte dos fundamentos para você fazer pintura é o seguinte, você tem que entender a perspectiva, tá? E a perspectiva, ela é feita com algumas coisas. A perspectiva linear, que eu não vou explicar aqui para vocês, a perspectiva atmosférica, né? Que é essa perspectiva que ele utilizou aqui nas montanhas, inclusive sobre essa questão de detalhes. Então, veja aqui, ó. Essa montanha, ela tem detalhes, mas não são detalhes. Você não vê árvores, você não vê... você não vê coisas muito minuciosas. Por quê? Porque ela está muito distante, né? Já aqui na frente, a gente precisa mais de detalhes. Eu vou falar sobre isso com você mais lá na frente. Mas, está muito boa essa parte aqui de montanha. Só teria uma correção aqui na montanha. Seria com relação a isso aqui, ó. Ao recorte. O que é o recorte? O recorte é quando você tem um objeto em cima de outro, né? E aí, se você não faz um desfoque nesse encontro, você vai ter aí uma sensação de recorte. Como se você pegasse uma fotografia, recortasse ela e colasse em cima de outro fundo, certo? Então, a sugestão aqui é o Walter pegar, ou você que pinta, pegar um pincel seco, ainda com a tinta úmida, tá? E passar aqui por cima. Eu vou mostrar um vídeo aí pra vocês, um vídeo fazendo isso em uma pintura, pra vocês terem uma ideia melhor, tá certo? Mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz nessa pintura. Essa pintura é um pouco diferente da do Walter, porque essas nuvens ficam na frente da montanha, mas, enfim. Só pra mostrar pra vocês como é que faz. Tô fazendo aqui essa linha, ó. Ela tá ficando bem quebrada, bem cortada, né? Agora eu vou limpar o pincel. E venho aqui, ó. Suavizando um pouco. Tirando o excesso. É só isso. Você pode fazer várias vezes. Bom, então como você viu aí, é só fazer esse processo pra você tirar, quebrar isso. Tem que ter muito cuidado pra não ficar passando uma cor pra outra, né? É apenas pra quebrar ali. E você pode utilizar isso, como eu falei, com a tinta ainda úmida, mas ela não muito, muito... Ali, imediato. Você pode esperar um pouco, deixar até no final da sessão, você fazer isso na sua sessão de pintura. Até no dia seguinte dá certo fazer. Bom, agora nós vamos dar uma olhada nessa parte aqui, nesse monte aqui, né? Seria um vale, uma colinazinha de grama. E aí é uma coisa que eu queria observar aqui pra vocês. Olha só. Quando você trabalha com referência, fica mais fácil você ter a noção de exatamente quais são as cores das coisas. É por isso que você tem que trabalhar com referência, né? O Walter me falou que ele não utilizou referência direta. Ele fez o seguinte, ele viu um cara fazendo na internet isso aqui, uma pintura parecida com essa daqui. Ele utilizou o mesmo caminho e o restante ele fez do jeito dele. Veja, por exemplo, essa luz aqui, né? Você tá vendo essa grama aqui? Ela tá recebendo a luz do sol direta. E ela tem essa coloração, tá? Você vê, por exemplo, que aqui já é outra cor. Mas por que é outra cor? Porque ela tá recebendo uma sombra da árvore. Então, por essa razão, você vai imaginar que essa vegetação que tá aqui, essa grama que tem aqui, ela vai ser uma grama mais clarinha, porque ela tá recebendo luz do sol, né? E aqui ficou muito escura. Como se ela estivesse recebendo alguma sombra, né? Ah, pode ser a sombra de uma nuvem? Pode, mas mesmo assim não ficaria tão escuro. Ela tá bem escura. Então, eu vou fazer aqui, não é uma correção, tá certo? É uma observação. Eu tô fazendo pelo computador. Eu tô fazendo com a ferramenta do computador. A intenção aqui não é mostrar como é que ela ficaria exatamente, corrigida, bonitinha, né? É apenas como o professor, por exemplo, faz uma correção do aluno, né? Do texto do aluno. Ele coloca ali um pontinho vermelho, coloca ali um X, né? Tá certo? Então, assim, não é pra vocês ficarem aí dizendo ah, não ficou perfeito, não ficou bem pintado, ficou muito liso. A intenção não é fazer... não é fazer uma correção aqui. Aqui é uma observação, tá? Eu tô observando isso aqui e tô deixando pra você ver aqui que ficou mais claro, né? E aí já fica melhor, tá? Com relação às árvores eu tenho a seguinte observação. O Walter falou da questão do contraste. Realmente ele trabalhou uns contrastes legais aqui. Esse aqui tá legal. E os contrastes mesmo das cores aqui tão legal. Mas, é a questão de profundidade. Mais uma vez, é a questão de profundidade, né? Então, assim, eu não sei qual foi a técnica que ele usou, mas me parece que ele pintou ainda com a tinta úmida tudo, né? E isso tira um pouco essa sensação de profundidade. A sugestão que eu dou é que você faça primeiro, quando você for fazer árvores, você faça primeiro uma camada mais escura e aí pode ser em três tons. Um tom bem escuro, um tom médio, um tom mais claro, mas não muito claro. Eu vou mostrar um vídeo aí pra vocês também, pra vocês verem isso aí, como é que eu tô fazendo. Aí, como eu falei, a gente passa uma base mais escura em toda a árvore antes de fazer os detalhes. Eu tô usando um tom mais escuro aí, o mais preto, mas a gente vai utilizar três tons. Você vê aí que a gente já tem outros tons mais claros, né? E no final, a gente tem aí toda a base pra depois que secar a gente fazer os detalhes. Veja aí, depois que secou, né? A gente tá tudo seca, a base, eu tô fazendo agora os detalhes com tons mais claros, né? Definindo a folhagem aqui mais próxima. E é assim que a gente faz. Depois que tudo secou, veja como ela já tá quase completa e aí você tem a noção maior de profundidade como eu falei. Então, vocês viram aí no vídeo, né? Como é que eu fiz e isso dá uma melhor sensação de ficar mais mais profundo, né? Por quê? Porque os tons escuros ficam mais escuros. Exemplo, eu vou escurecer aqui. Mais uma vez, eu falo pra vocês, eu não estou consertando a pintura do Walter, tá certo? Eu estou colocando algumas observações aqui, ó. Mas veja, por exemplo, no que eu coloco essas partes escuras aqui, ó, aprofundam um pouco mais, veja que essa copa aqui, ela já ficou mais pra frente, né? Já teve mais profundidade, ó. Essa outra aqui, ó. Deixa eu aqui... Ó, eu estou aprofundando alguns escuros aqui, ó. Deixando os escuros um pouquinho mais escuros, né? E como é que você faz isso, deixar esses escuros mais escuros? Você faz aquilo ali que eu mostrei no vídeo. Você pinta primeiro os tons escuros e depois você vem com os tons claros depois que seca. Aqui você já tem mais profundidade. Aqui também, ó, você vai dar mais profundidade. Aqui, ó, eu posso aprofundar mais. Essa parte aqui, ela é bem escondida da floresta, né? Porque ela é uma parte... Olha como vai dar destaque a essa árvore aqui. Essa árvore aqui está em primeiro plano, né? Ó. Aprofundar mais esses escuros aqui também, ó. Certo? aqui também, ó. Alguns escuros aqui. Aprofundar mais ainda aqui, deixei mais escuro. Ó, você já vê um pouquinho de destaque, ó, como estava e como está ficando, ó. Você já vê um pouquinho mais de destaque na árvore, um pouquinho mais de volume. a árvore, ela está muito opaca, né? E está muito bidimensional. Então, ó, quando eu tiro aqui, você percebe melhor a profundidade das coisas. Veja que esse tronco aqui, ó, ele se aprofunda mais. Eu posso, inclusive, escurecer um pouquinho esse tronco também, ó. Então, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é não tenha medo do escuro, né? O medo do escuro não é o medo de ficar no escuro, mas é o medo de usar o escuro na pintura. Certo? Ó, escurecer um pouquinho aqui, até porque tem mais sombras aqui. Então, usar, usar os tons escuros, tá certo? Essa árvore aqui também, apesar dela ser uma árvore amarela, né? Amarelada, aliás, é uma árvore, um verde bem amarelado, ela pode também, ó, você aprofundar, é necessário você aprofundar aqui as sombras, ó. Isso aqui a gente chama de valor tonal. é um dos fundamentos da pintura, né? Um dos principais fundamentos da pintura é o valor tonal, você entender os valores tonais, deixar mais escuro e mais claro. Ó, veja quando eu aprofundo aqui, as coisas ficam mais, os claros ficam mais claros, né? E os escuros, e aí eu não preciso usar mais branco, né? Para clarear mais, eu preciso usar mais tons escuros para deixar os claros mais claros. Veja como a árvore, ó, ela, ela se destacou mais. É claro, tem um, um esbranquiçado aqui, que eu acho que é, inclusive, da própria fotografia, né? É, alguma, alguma iluminação, algum reflexo, né? E ou, ou o Valder também pode ter usado muito branco, aí eu não sei. Mas o seguinte, uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte, eu já falei isso antes, é, acho que já falei isso antes aqui, eu falo sempre nos meus vídeos, eu não trabalho com receitas, eu não ensino receitas de pintura. O que são receitas de pintura? São fórmulas prontas. É eu, por exemplo, dizer assim, na árvore você usa isso aqui, isso aqui, e pronto. Você faz a pincelada desse jeito, você usa essa cor X. Eu não ensino isso, eu ensino que você vai aprender os princípios, e os fundamentos da pintura. Quando eu digo, por exemplo, que esse céu aqui, ele vai ser um céu, que aqui vai ser claro, e aqui vai ser escuro, é porque isso é um fenômeno físico, isso é fundamento, isso é um fundamento científico, físico, né? É um fundamento ótico. Ele não é uma questão de você ensinar uma técnicazinha, certo? Não é eu ensinar batidinha, fazer batidinhas aqui, não é ensinar a cor, certo? Qual é a cor do tronco da árvore? Não existe a cor do tronco da árvore. Vai depender da árvore, vai depender da luz, vai depender do horário do dia, né? Vai depender do que tem em torno da árvore, então vai depender de uma série de coisas. Por isso você tem que usar referências, por isso você precisa de referências, né? Então eu não trabalho com esse conceito. Quando eu sempre digo uma coisa, isso aqui tem que ser assim, é baseado em fundamentos da pintura. Valores tonais, por exemplo, isso que eu tô falando aqui pra você, que aqui tem que ser mais escuro, e aqui tem que ser mais claro, você tem que usar mais escuro. Valores tonais não é receita, é fundamento, tá? Valores tonais é fundamento, né? É a diferença entre o claro e o escuro, entre a luz e a sombra. Isso é fundamento, não é receita. Eu não tô dizendo use tanto de tinta tal, tanto de tinta tal, que você vai ter isso, não tem nada a ver. Isso aí é receita, tá? É como fazer uma árvore. Eu não ensino como fazer uma árvore. Eu ensino que pra fazer uma árvore, não só pra fazer uma árvore, pra fazer qualquer pintura, seja um rosto, qualquer coisa, você precisa valorizar o claro e o escuro. É isso que vai dar profundidade, é isso que vai dar realismo ao seu trabalho. Esse matinho aqui também, essa vegetaçãozinha mais rasteira aqui, também precisaria de mais profundidade, principalmente, gente, mais próximo. Quanto mais próximo o objeto tá aqui no primeiro plano, mais ele precisa dessa diferença de profundidade. É por isso que essa montanha lá ao longe, ela não tem profundidade, ela é só uma silhueta. Nesse lado aqui, a gente tem outras observações interessantes pra fazer, e a gente vai fazer agora, mas antes da gente fazer essas observações, eu queria te fazer um convite. Se você tá curtindo esse conteúdo, se você curte os meus conteúdos aqui na internet, eu tenho alguns conteúdos exclusivos, elaborados exclusivamente, pra ensinar você a trabalhar melhor com pintura, a aprender um pouco mais rápido, né? E eu acabei de lançar um curso de pintura de retratos realistas. É um curso para iniciante, iniciando na pintura de retratos realistas. Os meus cursos, eles têm uma característica que ele não ensina você só a pintar aquela coisa, justamente porque eu não trabalho com receitas. Então, aprendendo a pintar retratos realistas, você também aprende a pintar paisagem, natureza morta, seja o que você quiser, porque você aprende fundamentos, você aprende princípios. Então, se você tem interesse em conhecer mais um pouco sobre esses conteúdos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica lá, conhece a página, eu apresento pra você um pouquinho, tá certo? E aí, se você tiver interesse, você pode adquirir. Eu lancei uma promoção de lançamento desse conteúdo, já que eu estou lançando ele agora. Então, aproveite essa promoção de lançamento, que é uma promoção que vai deixar o conteúdo bem acessível pra todo mundo, tá certo? Então, vá lá, dá uma conferida, mas vamos continuar aqui na análise do trabalho do Walter. Bom, então, voltando pra cá, aqui a gente vai ter a mesma coisa, né? O mesmo problema. Aqui ficou bem diferente o trabalho do Walter. Eu não sei, aí eu não posso analisar exatamente se é por conta da fotografia que deu algum reflexo, mas ficou muito esbranquiçado, né? Eu vou levar em consideração que esse esbranquiçado, aqui, esse aqui eu sei que tem um pouco a ver com a fotografia. Então, eu vou tirar um pouquinho desse esbranquiçado aqui, tá? Mas, mesmo assim, tirando esse esbranquiçado aqui, eu estou usando a ferramenta aqui de computador. Como eu falei pra vocês, eu não estou corrigindo o trabalho do Walter, porque não dá pra corrigir com a ferramenta de computador. Mas, aqui, ele poderia trabalhar os mesmos aprofundamentos, sendo que aqui há uma diferença menor de valores tonais. Por quê? Porque, como essa parte toda está na sombra, estando essa parte na sombra, ela vai ficar mais... Tudo vai ficar mais escuro, né? Inclusive, os claros vão ficar mais escuros, né? Vou tirar um pouquinho aqui desse esbranquiçado. Ó, mas veja aqui os aprofundados, né? Quando você aprofunda aqui, ó, você vê melhor os troncos, né? Bom, eu dei só um destaque aqui nas árvores aqui, e aqui eu não trabalhei muito, mas é a mesma coisa, Walter. É preciso trabalhar mais a diferença de claros e escuros. Mas vamos continuar aqui, vamos fazer aqui as últimas análises, tá certo? Falando aqui do primeiro plano, falando dessa parte aqui, acho que uma das coisas que mais me incomodou no trabalho do Walter aqui, que eu acho que seria a coisa que ele precisaria mais melhorar, seria a questão de uma pintura mais orgânica, né? Principalmente desse lado aqui, tá? Aqui tem duas coisas que eu quero observar. Primeiro, detalhamento do primeiro plano. Quando você tem um objeto em primeiro plano, como é o caso disso aqui, né? Você tem isso aqui em primeiro plano, ó, dessa árvore aqui pra baixo, as árvores já estão em primeiro plano, né? Mas isso aqui tá muito mais próximo do espectador ainda. Então você precisa de detalhes. Deixa eu só te mostrar uma foto aqui, ó, uma fotografia. Observe nessa fotografia, é claro que ela não é igual à pintura do Walter. Lá é um monte, aqui é uma parte mais plana, né? Com capim e tal. Mas veja aqui, ó, que existem detalhes, tá? Que aqui, ó, aqui próximo, aqui próximo, ó, essa parte aqui, você vê detalhes de folhas, né? Você vê detalhes de capim, né? Ó, os capimzinhos aqui e tal. Já aqui, ó, por exemplo, você sabe que tem capim, mas você não vê capim aqui, ó, aqui no final do caminho aqui, né? Aqui você tem a árvore, você tem detalhe na árvore, você tem... E é porque essa foto, ela não é uma foto de alta resolução, mas você já vê detalhes aqui. Nessa árvore, você já não vê tanto aqui, ó, nesse segundo plano aqui, ó. Nesse terceiro plano, então, aqui, essas árvores, você vê só a silhueta dela. Então, isso é uma coisa que você precisa utilizar se você quer trabalhar com realismo, é quanto mais próximo as coisas estão, mais detalhadas elas vão estar. Se você vai fazer realismo, você vai observar referências, e todas as referências vão lhe mostrar isso, que o que está distante não tem detalhe, o que está perto tem detalhe. Você vê, por exemplo, esse arbusto aqui, ó, ele está mais detalhado do que essa parte aqui. Esse arbusto, ele está no segundo plano, né? Ele já está lá depois das árvores, está aqui no segundo plano realmente. Já isso aqui está no primeiro plano, então, isso aqui merecia ter detalhes, certo? Se eu dou uma aprofundada aqui, eu vou só aprofundar aqui um pouquinho, ou seja, colocar... Colocar um pouco mais de escuro aqui, ó, já fica parecendo umas folhinhas aqui, ó, já dá uma sensação de que tem uns montes aqui de folhas. É claro que não tem as folhas aqui, né? Pode ser um arbustozinho isso aqui, ó, né? Forma um arbusto. Aí, esse arbusto é bem mais detalhado, com folhinhas. Aqui você pode já fazer um capinzinho, como eu mostrei nessa fotografia aqui, ó, já pode fazer um capim aqui, né, uns matinhos. Eu vou mostrar um vídeo para você fazendo alguns detalhes desses aqui para vocês, está certo? Ó, e como eu falei para vocês, primeiro eu fiz uma base aí, ó, dos matos, né, da parte de capim, enfim, dessa parte mais próxima. Agora eu estou detalhando, ó, com essa base já seca, igual a que a gente faz na árvore, certo? Os detalhezinhos aqui, deixando bem variado, dando profundidade, ó, veja como fica mais aprofundado. E aí você tem um resultado legal, porque isso aí está mais próximo, enquanto mais próximo, como eu falei, você vai ter a coisa mais detalhada, tem que ficar bem detalhadozinho como está aí. É isso aí, como você viu no vídeo, né, detalhado aqui e tal. Mas aí eu falei de uma coisa que me incomodou, a questão da pintura mais orgânica. Por quê? Porque a natureza, ela é orgânica, as coisas são orgânicas, as coisas não são super simétricas, as coisas não são super ajeitadinhas, né? Isso aqui não é tanto, mas poderia ficar um pouco mais orgânico. Esses dois montes aqui, quando você detalha eles, automaticamente eles já vão ficar mais orgânicos. O que é orgânico, talvez? É mais solto, mais livre, né? Ó, essa árvore aqui, ela está bem orgânica, né? Ela está mais livre, mais solta, ela não é arrumadinha. Quando você colocar mais detalhes aqui, automaticamente os matinhos vão descer aqui, né, alguns vão ficar maiores, outros menores, e já vai tirar essa sensação de coisa muito reta, né? E a coisa que eu acho que mais incomodou aqui foi esse matinho aqui no meio, tá? Isso aqui já é uma questão estética mesmo, não é questão de fundamentos da pintura, mas quando você faz uma pintura, você deve pensar no contexto dessa pintura. Então, assim, ah, eu quero um caminho que pareça que ele é um caminho que é muito pouco utilizado, que ele é utilizado apenas por animais, carroça, né? Não passa carro, então você pode botar mais matinhos aqui no meio, você pode deixar uma estrada menos certinha, mas tudo bem deixar a estrada certinha, não tem problema. O problema é isso aqui, ó, ficou muito quadradinho, né? Parece que alguém veio e cortou. Aí dá a impressão de que isso aqui é a entrada para um... Isso aqui é um caminho dentro de uma chácara que alguém corta, que poda, né? Pode ser? Pode ser. Tudo pode ser na pintura, mas se você deixar um pouco mais à vontade, se você deixar um pouco mais livre, mais orgânico, fica mais legal. Então, eu aconselho a fazer... Veja algumas referências, né? Você pode fazer dessa maneira, deixar um pouco mais solto. E outra coisa que eu faria também aqui, que eu aconselho que é a mesma coisa daqui, é um pouco mais de detalhe na estrada, aqui perto. Pode ter umas pedrinhas, pode ser um pouco mais detalhado, um pouco mais sujo. É claro, vai demorar mais a pintura, mas você vai ter resultados mais interessantes. Bom, eu acho que no mais é isso. Foi o que eu tentei passar aqui para o Walter e para vocês. O que eu falei aqui é... Eu não corrigi o trabalho do Walter, né? Eu não fiz um trabalho em cima. Quando eu pintei aqui, pintei aqui, não é uma correção. Então, é só para fazer uma demonstração. Parabéns, Walter. Você já está num caminho muito bom. Tem muita coisa aqui que você entende. Entende, você entende de desenho, você já entende muito de perspectiva atmosférica. Mas tem algumas coisas que a gente sempre vai melhorando. E eu espero que essas dicas tenham ajudado ao Walter e a todos vocês que estão assistindo e que querem melhorar. Quero agradecer imensamente o Walter por ter cedido o seu trabalho para a gente poder analisar. Se você quer também fazer parte desse grupo de análise, de analisar os seus trabalhos, você pode participar entrando no grupo de WhatsApp. Eu deixei o link aqui embaixo na descrição. Tá certo? Não deixe de curtir. Não deixe de comentar. Comente qual é a sua dificuldade que você tem para pintar. O que você gosta. O que você gostaria de aprender. Enfim, faça comentários aí que eu gosto muito de responder esses comentários e de repente até ajuda a gente a fazer outros vídeos. Tá certo? Ah, e se você quer aprender um pouco mais, um conteúdo mais elaborado, um conteúdo mais rápido que eu já preparei, eu tenho, acabei de lançar o curso iniciando na pintura de retratos realistas. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você conhecer. Tá certo? Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau!